Olha só, a nossa equipe de reportagem hoje está aqui no lugar muito bom, isso mesmo, mas para convidar vocês para pura adrenalina novamente, mas dessa vez é em duas rodas, olha, acontece aqui no município de Querência a quarta edição do Enduro aqui no município, mas quem vai fazer esse convite todo especial para você estar participando, que já acontece essa competição aqui neste próximo domingo, é o nosso amigo Júlio que vai estar convidando toda a sociedade, todos vocês que estão aí ligadinho em casa, para estar participando aqui, é neste domingo, neste próximo domingo, Júlio? Domingo, dia 28 de agosto, às 9 horas da manhã começa o quarto Enduro de Querência, aqui na Fazenda Ritter, saída para o Pingo d'Água, 6 quilômetros, próximo ao Corvo dos Veados, na Cascalheira da Prefeitura, aí a gente está convidando toda a região e a população que quiser prestigiar o evento da gente, vir aqui, curtir com a gente esse dia com os pilotos da região toda, Água Boa, Chavantina, Canarana, Querência e Cascalheira vão participar, daí a gente vai estar brincando aqui no dia, vai ter, vai ser entrada franca, né, e pedir para a população comparecer mesmo, para prestigiar o nosso evento, nossa brincadeira. Bom, esse evento que, antemão, já vou dizendo para vocês, olha, tem muita adrenalina, né, isso a gente pode, pôde hoje acompanhar um pouquinho os trabalhos de vocês aqui, é realmente uma competição que vem crescendo cada vez mais, já estamos na quarta edição aqui no município, né? Isso, é a quarta edição, é a primeira vez nesse endereço, né, a gente teve três edições em outra chacra, daí agora a gente trouxe para cá, porque o lugar é próprio para isso, né, apesar do município ser um pouco pobre de local para esse tipo de evento, a gente conseguiu esse lugar aqui junto com o Gustavo, muito bom mesmo, e a gente abriu agora, é oferecer adrenalina que os pilotos gostam, né, é aquela coisa off-road que a gente gosta de fazer no fim de semana, vir se divertir, traz a família junto com a natureza, um contato bem legal. E quais são as regras deste esporte? Ah, quando participar da brincadeira, assim, evita a bebida, né, com certeza, trajar equipamento de segurança completo, e assim, no mínimo pegar uma moto apropriada para a brincadeira, né, já ajuda bastante, mas qualquer moto dá para ser adaptada para isso aqui. Bom, ou seja, né, para aqueles que já gostam desse esporte, então, domingo é só comparecer aqui, não perder, né, porque, como eu já disse para vocês, adrenalina que não vai faltar, e aqui você pode encontrar um pouquinho disso, um pouquinho de tudo, né? Ah, com certeza, vai achar de tudo aqui, vai ver pilotos de bom nível andando, vai ter os rodão que nem nós, e que caem toda hora também, que é bom para divertir a galera, né, e vamos estar aí, vai ter espetáculo de todo jeito, vai ser bonito o evento, pedir para a população comparecer a partir das nove da manhã. Ok, então, olha, fica aí, então, o convite todo especial para vocês estarem participando neste domingo aqui, então, olha, no município de Querência, como eu falei para vocês, olha, a competição realmente é difícil, muito, muito difícil, muito obstáculos, mas, é essa a realidade que esses caras aqui atrás gostam, é essa a modalidade de esporte que eles gostam, e hoje, nós vamos acompanhar só um pouquinho desse trabalho, pois o barulho dos motores já estão ligados. Fui! Fui! Fui!